Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Madara Viva desta semana. Começamos em grande, vamos falar de reflexologia, algumas dicas daqui a pouco com o Eduardo Luís. Ainda temos a Macroanima com alguns dos seus artistas e que propõe um espetáculo fora do habitual para este fim de semana, em que conseguem despertar todos os nossos sentidos. Aproveitamos ainda para falar da Semana da Pessoa com Necidades Especiais, semana esta que tem ramificações pela ilha toda, inclusive até no Porto Santo, para também explicar a todos nós o que é esta necessidade especial e como é que nos conseguimos adaptar, como é que podemos contribuir de forma mais inclusiva. Os artistas hoje, temos Vanusca, temos também artistas da Macroanima e vamos também falar de um colóquio que eu posso dizer que é bastante abrangente e como é que conseguem encaixar tudo num dia e meio, não faço a mínima ideia, mas a Presidente desta Comissão vai explicar como é que será possível. E quem é a Presidente desta Comissão Organizadora do Colóquio, em que falamos da Europa, da Cidadania e da Educação, tudo isto conjugado, é uma mulher que eu não sei como é que arranja tempo para isto tudo, a nossa aerodeputada Liliana Rodrigues, obrigada pela vinda aqui ao nosso programa. Liliana, isto, um dia e meio, portanto, começa amanhã, na Auditora da Reitoria da UMA, como é que vão conseguir compilar tudo isto para já com conferencistas extraordinários? Pessoas a apresentar trabalhos destes temas que têm pano para manga? Bom, o Centro de Investigação, portanto, pedi-me, para ser eu este ano, a organizar, junto com um colega meu que é o Diretor do Centro de Investigação, o professor Nuno Fraga, e isto será o nosso décimo terceiro colóquio. Portanto, já a segunda vez que sou Presidente da Comissão Organizadora, e costumamos sempre fazer na primeira quinta e sexta-feira do mês de Dezembro, portanto, já assim há 13 anos, penso que vai continuar a ser assim nos próximos anos, e fazemos sempre, portanto, esse tal dia e meio de reflexão com investigadores que vêm de diversas zonas do país. É desta vez a característica que vamos ter também políticos a participar... Porque é numa quarta e numa quinta, não é numa quinta. Porque é feriado no dia oito. Não pensei que é na sexta, não. Não, será na quarta e na quinta, devido ao feriado. Portanto, e a ideia é, desta vez, também trazer para a reflexão e para a discussão, não apenas os académicos, mas também os políticos. No meu caso, neste momento, tenho as duas valências, mas temos, por exemplo, um ex-ministro belga de Educação Profissional, também fui ministro do Desporto, que irá falar na quinta-feira à tarde. Temos uma figura incontornável da política regional, e que, de facto, é o responsável, digamos assim, pelo artigo que protege as regiões ultraperiféricas, que é o 349, portanto, o doutor Alberto João Jardim. E o que é que ele irá falar? Quer dizer, ninguém sabe ao certo, não é? Temos que lá ir para o Vila. Portanto, ele irá falar na quarta-feira às três, e eu irei falar depois às cinco. Portanto, aqui, como eu disse, isto é bastante abrangente, a pessoa pode ir por onde quiser, e dispersar em termos, tanto a cidadania como a educação, incluindo a nossa Europa, são tantos os problemas, tantas as dinâmicas sociais que têm que ser trabalhadas, cada um pode ir por onde quiser, e nunca haverá repetição. O que é interessante, quando decidimos, quando a Comissão Científica do Centro de Investigação optou por este tema, a ideia era mesmo perceber isso, que a questão da Europa, a questão da cidadania, passa forçosamente pela educação. Portanto, digamos, que a grande base do projeto europeu, e a grande base de toda e qualquer cidadania, que não forçosamente é europeia, passa forçosamente pelas instituições educativas, não a escola tradicional, não a universidade do ponto de vista de estar fechada em uma sala de aula, mas também na educação não formal, que é uma das áreas pouco explorada para estes domínios, exceto os clubes europeus. Os clubes europeus são o melhor e maior sinal de cidadania europeia nas instituições educativas. Claro que poderá-me dizer, bom, mas o tema é tão amplo, podemos cair em nada, mas isso não irá acontecer, digo-lhe porquê. Como investigadora, e os meus colegas, sabemos perfeitamente quais são os alvos que queremos atingir, e neste momento o mais importante é ouvir o que os políticos têm a dizer, mas também o inverso. O que é que os académicos, nós no Parlamento Europeu, para ter uma ideia, há sempre uma semana, durante o mês parlamentar, em que ouvimos universidades, ouvimos ONGs, portanto são cinco dias de só ouvir o que é que eles têm para nos dar, para ajudar as nossas decisões em termos políticos, aqui a ideia é haver o feedback, digamos uma co-implicação, entre aquilo que os académicos nos querem dizer, e aquilo que os políticos também têm para dizer. Porque por vezes o trabalho académico tem esse problema, ele fica guardado nas gavetas e nas bibliotecas. E portanto a ideia será precisamente o oposto, é começar a executar projetos, que possam de facto demonstrar que é possível uma cidadania europeia mais do que nunca, atendendo as dificuldades que estamos a passar por toda a Europa. Diferentes dinâmicas e diferentes desafios. Mas será que o político também consegue ter a plena noção do que é que se passa? Temos a parte académica, exatamente, que é bastante teórica. A parte política, que se calhar é muito definida por pastas e por aquilo que lhes é entregue. E a parte social, como é que nós conseguimos ter assim um contacto mais direto? Vamos lá ver. Tem as ONGs, não é? Que sigam... Exatamente. Então, elas passam, essas organizações, são aquelas que melhor conhecem o terreno, são elas que nos dão o feedback, mas também às vezes há erros. Portanto, não vamos pensar que tudo o que vem, todas as perspectivas das ONGs, até porque há diferentes perspectivas, inclusive ideológicas, das ONGs, mas nem tudo também pode ser aplicável. Eu já tive pessoas que faziam propostas e fizeram propostas que não eram de forma alguma executáveis, portanto, até porque temos que atender aos contextos. O caso dos políticos, naturalmente, que é muito difícil nós conseguirmos ter, abraçar todo, digamos, o trabalho político que existe do ponto de vista dos dados, portanto, é muito complicado, isso é muito difícil, por isso é que temos pastas específicas para trabalhar. E essas pastas têm a ver precisamente com a nossa formação, com as nossas competências. Sei lá, se me deram sem a pasta do orçamento seria muito difícil trabalhar essa pasta, pelo menos sozinha, até porque não sou dessa área. Agora, naturalmente, que ouvir os académicos é fundamental. E aqui não quero que se pense que a academia ainda é aquele lugar onde as pessoas estão fechadas dentro dos laboratórios. Não é verdade. Cada vez mais, e digo isso porque sou investigadora já há 17 anos, os investigadores que querem executar os seus projetos. Muitas vezes o que encontram são barreiras nessa execução. Repare, o centro de investigação da Universidade da Madeira é um centro pequeno, relativamente pequeno, somos poucos investigadores, mas os que lá estão dedicam-se corpo e alma ao trabalho da investigação. E é uma área, precisamente por ser uma área que vem de uma dimensão social, ainda é mais difícil conseguir implementar esses projetos. há projetos muito bons para serem implementados e eu, por exemplo, lembro-me de um projeto que vi recusado em 2004, acho eu, precisamente porque ficou numa gaveta. Havia financiamento europeu, mas não foi executado. E, portanto, aqui o problema é de quem recebe os projetos ou é de quem faz os projetos. Portanto, tem sido sempre um problema que eu acho que o que falta é esse diálogo entre a política e a academia. E nesse caso, como é que teria sido a solução mais viável para concretizar um projeto e não ficar na gaveta? Ali foi mesmo uma questão que não era útil à região, na altura, a implementação desse projeto. Portanto, é respeitável uma decisão. Mas a questão é que, às vezes, pode-se tornar, não é? É importante perceber e julgo que será um dos objetivos deste vosso colóquio, é perceber como é que a informação se pode tornar mais fluida e concretizar resultados, não ser apenas lançar deixas para reflexão, chegarmos a objetivos execuíveis, ok, como é que vamos chegar lá, como é que vamos chegar a uma cidadania melhor, mais respeitadora, em que os valores humanitários são uma máxima e não são postos de lado, porque cada vez é mais preocupante o que se vê, o que se passa, não é só em África e se calhar até na Europa e nós ainda desconhecemos. É preocupante pensar nisto tudo, não é? Temos o mesmo, digamos, ao lado. E sabe melhor do que eu porque tenho ido para o terreno, como eu digo, não é uma política de secretária, é uma mulher que vai para o terreno tentar perceber e eu acho que cada vez mais a política tem que ser isso, de proximidade. Eu acho que é preciso duas coisas na política, uma, essa proximidade, naturalmente, o estar no terreno, ouvir as pessoas, mas também entender-se que a política não é uma profissão. Claro que precisamos de pessoas com muita experiência profissional na política, quando digo experiência profissional, que se entenda com muito conhecimento, mesmo em termos das decisões, das negociações, a nossa geração precisa de alguém que o oriente nesse aspecto. Agora, o que eu não compreendo é como é que há pessoas que nunca trabalharam na vida e que, de facto, acham que podem decidir a vida dos outros. E, portanto, o que é que me parece que mais do que nunca é preciso assumirmos que são missões com um período específico, no meu caso, cinco anos, acaba em 2019, é preciso, antes de ir para a política, havia alguém que dizia, não me lembro quem, que antes de alguém ir para ministro tinha que ser presidente de câmara, para conhecer no terreno, de facto, os problemas. Agora, o que eu acho é que é preciso trabalhar, perceber o mundo, compreender o mundo à sua volta, para então entrar no mundo da política e entender sempre que a política está ao serviço das pessoas, sempre. Se a política não melhora a vida das pessoas, não vale a pena fazer nada na política. Melhor é sair. Não temos que viver as situações para percebê-las, temos que conhecer as pessoas e uma destas situações, por exemplo, é o Marco Tarabella, se calhar, não é? Ele tem lutado muito pelas mulheres sem ser mulher. Exatamente. Mas devo dizer que há mais homens no Parlamento Europeu que assumiram claramente a causa das mulheres. Mas também, de outros géneros, nomeadamente a comunidade LGBTI. O Marco Tarabella tem uma característica que é, além de ser um homem muito bem disposto, tem uma longa experiência, ela é da Valónia, tem uma longa experiência não só no terreno, fui ministro, por exemplo, de Educação Profissional, fui ministro do Desporto, apesar de ser um homem, digamos, muito grande, e depois tem uma característica que me apraz particularmente, para além da simpatia, que é um homem muito prático. ele conseguiu negociar um relatório muito difícil, que era o direito à interrupção voluntária da gravidez no Parlamento Europeu, onde as sensibilidades são muito diferentes, mas mesmo muitos, e onde a esquerda não tem maioria absoluta, e portanto, à partida, não iríamos conseguir fazer passar o relatório. Ele conseguiu. Portanto, Marco Tarabella é de facto um homem de força, tem estado sempre connosco na primeira linha na defesa dos direitos das mulheres, tem feito um excelente trabalho, e nada melhor do que ir na quinta-feira ouvi-lo para perceber como é que é Marco Tarabella. E sabe qual o assunto onde ele vai incidir? Sei que vai incidir nas questões de género. Mesmo, exatamente, que é uma das suas favoritas, por assim dizer. É porque, repare, quando nós olhamos para os dados, não só ao nível europeu, mas também aqui na região, e vemos o que está a passar, e fazemos de conta que não se passa a nada e isso é grave. Isto não vai lá com atividades lúdicas, isto não se resolve fazendo corridas, fazendo mercadinhos, isto faz com coisas sérias, e essas coisas sérias chamam-se estratégia. Uma estratégia de combate à desigualdade, uma estratégia de combate à violência, e uma estratégia que garante que não iremos ter no próximo ano mais mulheres mortas na Madeira, como aconteceu já este ano. Mas isso é uma dinâmica governamental regional, ou tem que partir a nível nacional? Já há o plano para a igualdade a nível nacional, também há na região, mas no caso do continente português está a funcionar muito bem. No caso da região, nós temos de facto um plano, a minha dúvida é como é que foi feita a avaliação desse plano. Ele tem que ser avaliado anualmente, não sendo avaliado alguma coisa está muito errada, e a minha percepção é que de facto se temos duas mulheres por dia a sofrerem de violência doméstica na região, é que o projeto não está a funcionar. Temos duas que tenhamos conhecimento. Exatamente, as que são declaradas, porque há casos, nós sabemos, muitas mulheres por vergonha, por medo, até do companheiro. E porque ainda é cultural, não é? Eu tenho que aceitar porque é o meu esposo e tenho que respeitá-lo. Ainda é um pouco cultural, em certos sítios. Mas isso consegue-se combater com a educação. Percebe? Provavelmente batendo na educação. Exatamente. É ela a base, digamos, para conseguirmos de facto uma sociedade mais igualitária. Eu prefiro a expressão mais igual. E vamos lá ver, quando nós falamos da igualdade entre homens e mulheres, eu não estou a dizer que é ser igual a um homem. Não somos iguais aos homens, nem eles iguais às mulheres. Nem pretendemos. Nem queremos. O que nós queremos é de facto a dignidade da existência. O que queremos essencialmente é garantir que eu sou tratada na minha diferença. E quando temos mulheres que são mortas pelas mãos dos companheiros ou ex-companheiros, de facto, é óbvio que a igualdade não está garantida. Quando temos mulheres que não conseguem trabalho pelo facto de serem mulheres... Ou que recebem menos. Ou que recebem menos. Nós temos uma diferença grande em Portugal, ainda grande, mas que está dentro da média europeia sobre a questão salarial, mas outros tantos pormenores. Ainda ontem alguém me perguntava Muliana, como é que tu consegues conjugar a tua vida pessoal com a tua vida profissional? E eu respondi isso. Eu fosse homem, perguntavas-me isso? Não perguntavam. Perguntam isto só às mulheres. Eu não estou a dizer que não podem perguntar, mas que façam essas perguntas aos homens. Mas não, não fazem. Ainda cultural? Ainda muito cultural. Se bem que nós temos uma ferramenta fundamental de combate às questões culturais, no que diz respeito à desigualdade, que é a Convenção de Istambul. Portugal foi o primeiro país a assinar essa convenção. Dentro dos 28 países da União Europeia, dos ainda 28 países, nós sabemos que só 11 é que retificaram. Isso quer dizer que há outros tantos países que não veem que seja fundamental esse combate contra a violência sobre o género, sobre as mulheres particularmente, e a média europeia é terrível. A média europeia é uma em cada três mulheres que sofrem de violência, algum tipo de violência. desde os 15 anos. Portanto, estamos a falar de uma violência de longo prazo. Uma em cada cinco sofre de violência doméstica ao longo de um ano. Portanto, a Europa, a senhora Europa, o lugar da civilização, tem muito que se diga, ainda, no que diz respeito à violência sobre as mulheres. Estamos a falar da parte de género, mas como é que se define qual será a prioridade nesta nossa Europa em constante movimento, e como eu dizia, porque temos tanta coisa a acontecer desde o terrorismo, a desigualdade de género, passando pelos migrantes, pelos refugiados, como é que se consegue definir o que é que será prioritário e mais urgente conseguir estabilizar? Será que algum dia conseguiremos ordem no meio deste caos? Eu acho que sim. Eu sou uma mulher de esperança e eu tenho em mim que os pilares sociais vão ser, de facto, respeitados. E um dos pilares sociais é, de facto, a igualdade. Agora, até onde é que nós estamos predispostos para garantir a igualdade e a paz? Temos paz, há 60 anos temos a paz por causa da União Europeia. Também é bom que se diga isso. Mas também temos ameaças. E temos ameaças dentro da própria União. Eu olho, por exemplo, para o caso da Hungria. Eu olho para o caso da Polónia, onde, por exemplo, os direitos das mulheres estão bastante ameaçados. Por exemplo, o caso da Hungria são os migrantes. Repare que a Hungria, que é um país relativamente pobre, portanto, um salário abaixo dos 500 euros, salário mínimo, esteve a contratar aquilo que eles chamavam os caçadores de migrantes por 2 mil euros, onde podiam usar bastões, onde podiam usar algemas. Portanto, estamos a falar de uma violência última sobre pessoas que vêm já muito fragilizadas, que neste momento estão a passar frio na Europa, estão nos campos, mas também tivemos exemplos de grande solidariedade, o caso de Portugal, o caso de Grécia, que, de facto, receberam de braços abertos os migrantes e, portanto, nem tudo é mau na Europa. Eu acho que há três pilares fundamentais. Um deles é a coesão social e estamos, de facto, a trabalhar para isso e creio que vamos conseguir. Para isso, vamos ter que ter o acordo, nomeadamente, do PPE, que seria o nosso PSD. Neste momento, a grande coligação foi desfeita, portanto, há meses atrás, mas nós sabemos o que é, de facto, é mais importante para a Europa e o mais importante é estarmos unidos. E também informados. E informados, naturalmente. este colóquio eu penso que tenta culmatar às vezes este desconhecimento, porque às vezes não opinamos nem estabelecemos uma pressão social porque não sabemos o que é que se passa lá fora. Estamos tão centrados no que é nosso e no nosso dia-a-dia que não pensamos há gente a sofrer lá fora, há isto e aquilo a se passar neste país ou a questão dos direitos humanos que, para mim, faz uma confusão tremenda ainda no século XXI ser um problema. Nós decidimos que a prioridade digamos dentro da Comissão dos Direitos Humanos era fazer que o que os direitos humanos fossem transversal a todas as áreas do Parlamento Europeu conseguimos. Já estava previsto mas teoricamente e nós já começamos a ver em áreas que são áreas mesmo na área da economia e dos acordos económicos que quem não respeitar os direitos humanos não poderá fazer acordos com a União Europeia. vamos ver se isto vai funcionar de facto. Nós conseguimos ir um bocadinho mais longe colocamos uma emenda que diz que quem não respeitar os direitos da igualdade das mulheres mas também da comunidade LGBTI não poderá receber dinheiro europeu. Portanto, temos um péssimo exemplo que é o péssimo exemplo da Turquia que recebeu 6 bilhões de euros para resolver um problema que era nosso. Em contrapartida a Turquia tem uma coisa muito boa que é a sua capacidade de organização. Portanto, nesse aspecto digamos que há um maior descanso em relação a esse problema. O problema é que não se vive com a Grécia. A Grécia teve um momento muito caótico quando começaram a receber os primeiros migrantes. Mas, de facto, educar para os direitos humanos é a nossa prioridade. Daí que aparece este colóquio. Estas ainda se podem escrever. Ainda podem se escrever. Portanto, este é o décimo terceiro colóquio da CIE. Uma, já podem se inscrever. É no dia 6 e 7 de dezembro ao auditório da Reitoria da Universidade da Madeira. Podem consultar a página. Já estou aqui a mostrar todas as informações. Grata mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio. Fica um teaserzinho aperitivo do que nos esperam a musebuxos como eu gosto de chamar para aprender um pouco mais o que é que se passa em termos da educação da cidadania quais são os desafios deste nosso século. Vamos ficar com um dos jovens que integram a...